Sangue bom de verdade, tu sabe como é que é Vai, vai meu amigo no morro do jacaré Sangue bom de verdade, tu sabe como é que é Vai meu, vai meu amigo no morro do jacaré No morro, 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 no morro do jacaré Sangue bom de verdade, tu sabe como é que é Vai, vai meu amigo no morro do jacaré Sangue bom de verdade, tu sabe como é que é Vai meu, vai meu amigo no morro do jacaré No morro do jacaré